Fala Alternativos, tudo bem? Eu vim, tá voltando da cachoeira aqui, na serra aqui, que a gente tava dando um passeio aí. Olha o que eu encontrei aqui. Vocês conhecem essa planta aqui? Pessoal, essa aqui é a famosa pimenta cambari. Já tirei algumas delas já. Aqui na minha mão tem algumas. Tá vendo? Vocês não tem ideia o tanto que essa pimentinha é ardida. Pra quem gosta de uma pimenta com qualidade, tá aí, ó. E aqui, ó, nasce na beira de estrada. Você que faz uma trilha, que também tem essa vida alternativa, que gosta, começa a observar na beira de estrada, que você vai acabar encontrando aí. O passarinho come essa pimenta, né? E espalha, né? Pela natureza. Então essa pimenta cambari, pessoal, aqui, ó. A gente cola, tô fazendo, improvisando aqui, tô colocando na luvinha da bike. Essa pimenta aqui, como você pode tá fazendo? Tem gente que gosta de pôr ela na pinga, pra conservar, tá? Você pode pôr ela no vinagre de maçã, com um pouquinho de alho. E um pouco de óleo, pra tá conservando ela também. E é uma pimenta deliciosa. Lembrando que, falou que a pimenta, pimenta faz muito bem pra saúde. Só a semente dela que faz mal. Entendeu? Então, você não vai espremer ela. Você vai só deixar ela conservada. O sumo dela já vai ser muito ardido. E faz muito bem pra nossa saúde, né? Também é um poderoso antioxidante. Faz diversos benefícios pra gente. Então tá a dica aqui, pessoal. Pra quem gosta de uma pimentinha. Tá aqui, ó. Pequenininha, mas bem poderosa. Como é aquela frase lá, Tavim? É nos pequenos fracos. Estão os mais poderosos venenos. Como que é? Perfume. Os melhores perfumes e os piores venenos. E é verdade. Era pequenininha. Só que tem um poder que tá louco. Eu dei o Tavim, dá uma mordidinha ali. Acabou que ardendo aí. Fala aí, Tavim. É forte ou não é? É forte. Eu nem mastiguei não. Só dei uma... Só deu uma relada. Essa aqui era mordida e já... Só deu uma relada. Tá queimando a boca. Bem forte, pessoal. Então, é isso aí, ó. Pimenta é com marinho. Mostra aqui de novo. Aqui, ó. Aqui ela tá verde, tá vendo? Tá verdinha. Aqui já tava colher, ó. Vermelhinha. Só puxar ela. Sem segredo. Caiu. O que mais? Tá aqui então, pessoal. Aqui já vai dar pra fazer um pouquinho já de... De molho de pimenta lá. Pra tá usando lá em casa. Tá a dica aí. Pimenta é cambari. Mais um conhecimento aí que eu passo pra vocês. Um abraço. Tchau, tchau.